Música A festa do momento, uma super balada eletrônica, certo? Quem está aqui presente na noite de hoje, na hora da saída, já adquira o seu convite. Fui, certo? Na próxima sexta-feira, na faixa, a balada na próxima sexta-feira é na faixa. De um mês comigo, DJ Free, DJ Chaves, DJ Carmeiras, DJ Residentes. E é isso aí, galera. Doutor Lávio J. 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 Música 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 Música